Bom dia nas eleições 2020, debate ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Marcelino Ramos, Vanei Mafissone, Ademir Antoninho Momo, discutindo ideias e propostas para ajudar a você a tirar as suas dúvidas na hora de definir o seu voto, devido uma queda na internet. Nesta quinta-feira, 5 de novembro, você vai rever o debate, debates e diálogos democráticos, ao vivo no Facebook, no canal do YouTube e no site do Bom Dia. Debate ao vivo, eleições 2020.